Senhoras e senhores, eu sou o Tainan Andrade, como é que vocês estão pra chorar? Tá tudo certo? Segundo react, então, aqui do canal, nós vamos ver um vídeo dos bastidores do Grêmio, como vocês já viram no primeiro Só que dessa vez vai ser um outro, que eu não faço a mínima ideia E eu já tô com medo de que no início eu já comece a subir um ódio, uma raiva Mas vamos ver o que vai acontecer, vamos lá, dá play aí, vamos ver o que que vai ver De Grêmissa pra Grêmissa, Grêmio TV Vamos ver, vamos ver, vamos ver, pausa Nós vamos passar raiva hoje Primeiro frame que aparece tem a camisa de André Felipe, o André Balada Já subiu um ódio aí no coração de vocês, porque o meu já tá aqui, ó Ele já passou do coração, meu coração tá tomado Parece que injetaram raiva aqui, ó, na minha jugular Play Beleza, vestiário do Grêmio Até aí tudo certo, tudo firmeza A gente sempre apoiando, né, porque é o que a gente sabe fazer de melhor Apoiar Apoiamos Esse ônibus do Grêmio é bonitão, hein Puxa vida Pausa Vê se não parece um véio descendo Mas não tem aquelas Aquelas rampinhas que tem nos ônibus Tem nos ônibus de Porto Alegre tem as rampinhas Daí tu bota ele ali em cima e fica assim Pra não dar esse trabalhão pro véio O véio demorou cinco anos Foi metade do vídeo só do véio descendo Desaceleraram esse vídeo, eu tenho certeza Play Cabeça reluzindo Jesus Cristo Vai atrás Puxa saco Os homens Ai, pausa Pausa Que nem de raiva vive o homem O homem vive de saudade também Olha aqui, ó Me arrepiei ao ver o homem sorrindo Deus sorri Ao ver Renato Portalupe assim Play Michael Capita Saudades Darlan Pausa Eu vou morrer Eu vou morrer de saudade Everton Cebolinha The Little Onion Putz, cara Por que que não volta, né Uma boa hora pra voltar, né Nós estamos precisando de um ponto Nós estamos precisando de muita coisa, cara Principalmente do Everton Play Pausa Graças a Deus se foi Ele se foi Eu não acredito nisso Nesse ano parecia que era impossível Ele foi Adeus, Alisson Play Play Pausa Cara, eu vou parar de gravar esse vídeo Meu Deus do céu Lua Nel Messi O nosso reizinho Volta também, Lua Pelo amor de Deus Volta Quem é aquele ali? O Celso Portioli? Pausa 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 Que que o Celso Portioli Tá fazendo no Grêmio? Quem é esse louco aí? Ah, é o Júlio César Goleiro Puxa vida Mas que nunca vi jogar Na real, né Meu, do nada O Celso Portioli Vai ter passo ou repassa No vestiário Só pode Play Aí o homem Sorrindo Feliz Alegre Um por todos Todos pelo Grêmio Dor e alegria Fazem a nossa grandeza A camisa que tu veste Tem história É Pausa Que exercício É esse? Que pilates Pra panturrilha É essa que eu não tô entendendo Cara E é o Rômulo Fazendo ainda Tipo, cara Nada Faz sentido Ele tá com a camisa da ombro Do Grêmio Meia da Nike Cara, te fraga Te organiza Play Meu Meu Deus Volta Volta Que é o coubo do terror Volta Ali Olha Olha Essa dupla aí Já te irritou Quantas vezes Torcedor do Grêmio De verdade Nessa dupla aí Eu vejo Uns 50 mil Infartos do coração Quatro erradas De bola E Nenhum Deles com relógio Porque o que eles não tem Tempo de bola Não tá escrito no GB Meu Deus do céu Aí o Salsport Olha Tudo isso pra ter Cãibra no meio do jogo Esse é o Paulo Miranda Olha Jogo de Libertadores Jogo de Libertadores Importante Isso é bom saber Jogo de Libertadores Jogo de Libertadores Agora eu entendi A grandeza do bagulho Jogo de Libertadores Vambora Pausa De que enchieta Que essas crianças vieram Cara Olha a cara De quem fica o dia inteiro Mexendo no TikTok Eles podiam E podem estar me vendo Até E outra A cara De quem Bate umas broncas Meu Deus do céu Olha ali Tem um mini Guga Caraca Dá play Vamos ver Olha Desanimados Putz Tudo reprovaram E um véio do lado Que Pausa Tem um senhor De idade Ali ó Que ele claramente Não sabe o que tá fazendo Ele só Viu uma câmera E falou assim É isso aí Vou gravar E tem um moleque Ali atrás Aqui ó Aqui ó Esse aqui Ele olhou pra câmera E falou assim Mano Que que tá acontecendo aqui Que que é isso aqui Que que tem um senhor Aqui na minha frente Gritando É isso mesmo Acontecendo Dá play Ah Pausa Pausa e volta Pausa e volta Eu quero ver o cartaz Daquela mina Volta Pausa El El Queremos gol Do Gero E um desenho De um mel O torcedor Brasileiro Às vezes ele precisa Ter um pouquinho De Como é que é Vergonha na cara Talvez Noção Que cara Me diz um time Na Europa Que vai ter um torcedor Pra fazer isso daí Hein Nunca vi lá na Inglaterra Alguém É Ombu 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 Queremos gol Do E um desenho De um pombo Ninguém faz isso Ninguém Ninguém Faz isso Ninguém lá em Paris Vai tá Ah Ah Queremos gol Do Ney E uma onda Simbolizando o mar Ninguém Play Já me irritou Aí Pausa Em que Deep Web Que acharam esse mosqueteiro Que foi Mano Em que Em que Em que Palácio da desgraça Que acharam esse cara Play Vamos seguir Pausa Eu vou respeitar Porque foi o guri Que escreveu Mas irmão Pela cara Ele já tem Uns 10 anos Já dá pra ter Uma caligrafia Legal Eu vou ver Com o professor Depois se é possível Porque com 10 anos Tem essa caligrafia Onde um U Parece um V Um B Todo Enfim Play Não vou Quero autógrafo Meu Jesus Cristo Meu Deus Cara Pensa que Os nossos goleiros Nesse tempo Era Paulo Vítor E o Júlio César O treinador de goleiro Nem trampava Não Ele não trampava Não é possível Olha ali Seria muito legal Se ele errasse Todas E mesmo assim Fosse titular Nesse treino Qualquer um É goleiro Até o Muralha Ficaria no gol Por isso que os caras Ficam São ruins Olha a fatiada Bárbaro Salsa Portioli Salsa Portioli É muito bom Massagenzinha E aí Correria Não Volta Pausa Pausa e volta Pausa e volta Pausa e volta Da play Eu vou até sair da frente Jeromel Pelo amor de Deus Olha aqui O Jeromel O Jeromel Está Aqui O Jeromel Está aqui O Jeromel Está aqui Eu quero que vocês Eu vou até pedir Para o editor voltar Um pouquinho E vocês Deem uma olhada Em como que é o exercício Que os caras do meio Estão fazendo E como que o Jeromel Está fazendo Play Pausa O Jeromel Tu está de palhaçada Comigo não Jeromel A gente sabe Que tu é Deus Tá Mas Vamos fazer o exercício Direitinho Porque parece Está jogando Está jogando bolinha Com teu sobrinho Na beira da praia Tu está só Tuque E os caras Dando a vida Botando o pé Lá em cima da cabeça E tu Tuque Tuque Faz o exercício Direito Vou pegar Vou pegar no pé De todo mundo Fazer o exercício Errado Play Azar Toque Toque Meu Deus do céu Minutos dele Correr Cortes de costas Vamos que vamos Moçada Pausa O Alisson Cabeceando É muito engraçado Porque ele não faz ideia Do que está fazendo Ele só A bola veio Meu Deus Play Michael Acabou o treino Acabou Olha o elástico Mas também é no Alisson É qualquer um Os caras motivados Vamos lá Carima de cabeça baixa Jeromel arrumou o tupete Morto Porque fez o exercício Tudo errado Se tivesse feito certo Não teria tão cansado JP Ah Jean-Pierre No tempo que jogava E atrasado Normal Luanel Nesse tempo era banco Quem é que está rezando Darlan Darlan Olha Trocando ideia Olha Pausa A conversa é mais ou menos assim Cortes Cruza Uma Direitinho Pelo amor de Deus Eu faço a cobertura Aqui atrás Fica tranquilo Mas cruza Uma bola Pro Arrombado Do André Balada Fazer o gol Senão nós vamos Se pegar no pau Não pode deixar Vou fazer isso Mas aí tu só me garante Vai ficar ali atrás Ó Falando Ó Esse cabelo do Jeromel Me pega muito Porque o que ele podia fazer De propaganda pra Bozano Não tá escrito Batendo Ó o cabelo Pause Você percebe O cabelo do cara é bom Quando ele bota a camisa O cabelo nem se mexe O cabelo já tava naquela posição Ele nem precisou fazer esforço nenhum Play Essa camisa do Grêmio é bonita Tá galera Essa camisa do Grêmio era bonitona Bonitona 1, 2, 3 Grêmio, Grêmio, Grêmio Pausa aí editor Rapidinho Que eu queria só dar um Abre meu coração Cara Esse time do Grêmio Era muito bom Muito bom Em questão de elenco Era muito bom Tinha Leonardo Gomes Tinha o Jeromel O Kahneman Ainda estão Mas tinha o GPR jogando uma bolinha Ok Tinha o Matheus Henrique Com vontade Tinha o Maicon Ainda Sem sentir tantas dores Quanto se sentia antes E tinha o Everton Sem bolinha Que era um Um animal Jogando futebol Saudades Hoje Hoje Temos saudades Hoje temos saudades Play E eu ainda não sei Qual é o jogo Confesso pra vocês Ainda não sei Qual é o jogo Marcelo Oliveira ali Já como ex-jogador Mas ainda não Como dirigente Eu só gosto de ver Os cumprimentos Do Kahneman Nesse momento Por que que tu foi Né mano Quer dizer Por que que te mandaram Embora É Grêmio E Libertar Grêmio Libertar Grêmio Libertar Pô Eu Bah Eu vou rir muito Desse bagulho Porque eu lembro Quem fez os gols Ô meu Nesse jogo Pausa aí Edson Pausa aí Que eu vou começar Nesse jogo O Jeromel Foi expulso O David Olha o enredo O David Brás entrou O André Não fez Merda Nenhuma A ponto da torcida Querer o Diego Tardelli entrando Olha o que aconteceu Ó Até aí a Comebol Permitia Gravar Porque a Comebol Não permite Gravar Muita coisa Né Mas técnico Expulso Pode entrar No vestiário Isso aí Eles deixam Pausa A cara Do Diego Tardelli Tipo Olha a cara Do Diego Tardelli Olha a cara Do Lua O Lua Tá assim ó Puta que pariu Tão me filmando Meu Deus do céu Eu tô no banco Puta que Ano passado Eu tava destruindo O que eu tô fazendo Aqui agora No banco Olha a cara Do Renato Pensando assim ó Será que hoje chove Mano Será que Pô Deixei as roupas No varal Viajei O Galhardo Tá com a mesma cara De sempre Que é um Masno Uma porta Play Que loucura Portioli Tá aí O time do Libertar Pausa Vocês não queriam Esse time de volta Honestamente Hoje Agora Assina Ou não Eu assinava Eu assinava Tirando o André E o Paulo Vítor Eu assinava Play Aí o Alisson Volta Pausa e volta Mas mantém pausado O que aconteceu Foi o seguinte Em tese O Grêmio era pra Fazer o gol Com um a menos E uma retranqueira Violenta Aí teve uma falta Que foi cruzada E o David Braz Faz o gol Eu quero que vocês reparem No Kahneman Comemorando com o David Braz E a mão direita Do Kahneman Na mão direita Do Kahneman O soco Que ele dá Na costela dele Do David Braz Play Play A costela foi Eu tenho Mano Eu assim Eu aposto Um palio aqui Que a costela Do David Braz Aí acabou o jogo Resenha Aí ó Ó o herói do time Herói É isso aí É Grêmio Pô Comemorando Volta Volta Pause Volta Pause Volta Pause Volta Pause Volta O que o professor Da casa de papel Tá fazendo ali Ô meu Quem é esse cara Na moral Quem é Este cara Ele vai roubar O Banrisul Tira ele Do Grêmio Play Isso aí Bah meu Ele é muito parecido O professor Da casa de papel Ó deve ser o pai David Braz Pra comemorar Essa Jeromel Jeromel Já tá com o cabelo seco Já porque foi expulso Nossa Esse foi o aperto Olha E vocês achando Que Enfim Deixa assim Não vou falar Dos jogadores Foi show de bola Pausa Vocês não tem impressão Que o Jeromel Às vezes O Jeromel Não Desculpa O Renato Cara Parece que ele não sabe Elogiar os caras Ele fica assim Ó Bom galera É isso aí Parabéns Tá Baita jogo E Quem sabe a gente vai Agora pra próxima partida E vamos Ganhar E os caras tipo Mano a gente ganhou o jogo Com um a menos Com gol do David Braz E o Diego Tardelli Mas tinha que tá soltando Foguete Aqui Vocês não tão entendendo O que devia tá acontecendo E o Renato Normal Tranquilo Acho que faltava um pouquinho Mais de Felicidade Talvez pro Renato Sei lá Não sei Vou botar umas Oito, nove mulheres ali Vamos ver o que acontece Play Sim Pequena vantagem Não toma gol Importante Isso aí A cara dos caras Tipo assim Pô Pô Renato Meu Deus Pause Não parece que o David Braz É tipo o irmão mais velho Do Mbappé Não é Não fazem parte Das tartaruga ninja Todos os dois Não é o Michelangelo E o Mbappé Sei lá O Donatello Play Cara é muito Como jogador de futebol Não sabe como falar Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse react Eu Não sentia tanta raiva assim Não senti tanta raiva Quanto eu achei que eu ia sentir Eu senti mais saudade Do que raiva Saudade de ter um Everton Cebolinha Né E só também Porque o resto Pelo amor de Deus Então se vocês gostaram Desse vídeo Por favor Deixem o like aqui Compartilhem com os amigos Comentem O que deixou vocês com saudade O que deixou vocês com raiva O que vocês gostaram O que vocês não gostaram E até o próximo react Vai ter próximo react Não sei Vou ver com a chefia Um abraço